É o seguinte, presta atenção Tô vindo aqui de Rally Vou buscar a galera pra estar todo mundo achando Que vai vir no banho do melhor, como foi na outra edição Nessa, meu brother Essa vai ser raiz pra caralho E ó, o rancho tá aqui Olha a lama Aí tá vindo todo mundo ali nos seus carros Menos os substitutos Se prepare, daqui a pouco tem live, certo? Ao vivo, e vou encontrar com eles Porque vai descer dos carros Bom, vamos embora Vamos seguir aqui, outras pessoas ali Tá muito pesado Olha o que mudou Olha o que mudou Olha o que mudou Olha o que mudou Pega aí Cadê aí? Olha, agora sou eu Oi, gente Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eu tava na Grécia, arrependimento total de ter vindo. Meu Deus, tá com calor não aí dentro, sei lá? Eu tô morrendo de calor, não tem um carro condicionado? Não tem ar-condicionado não, motorista? É uma pena, sabe que vai ficar difícil? Porque daqui vocês vão ter que ir a pé. Como assim, a pé? Ir a pé, trouxer as malas, pegando as malinhas de vocês. Você vai ver uma experiência que nenhum hotel de luxo tem. É sério? Isso, vai dando tchau, WhatsApp, sei lá, vem, isso. O tênis branco vai conseguir, sim. Eita! Bateu aqui, você quer... Ei! Vamos descendo aí, queridos. Vai todo mundo a pé, pega a malinha nas costas. Bora, chega de mordomia. Não, não tem taques, não, não avisaram não que isso aqui não lhe pertence mais. Pega a sua mala. Ajuda a nossa amiga, Sela. Tá no cu do mundo. Não, também não é o cu do mundo não, pega, não é o cu do mundo não. Tá no umbigo. Vai pegar a sua mala antes que roube, que é que o pessoal rouba. É, querida, pegando a malinha. Vamos, chanque, da nova geração. Isso, as pavoras. Os vossos já estão de divertida mente, fazendo propaganda pra Disney, que não dá um real. Vá, passem e... Pegando as malas, vai todo mundo a pé, de na hora, querida. Você não é patricinha, não. Vem. Não, não, não. Pega a sua mala. Pega aí, Sela. A sua mala é aquela que ela quer andar sozinha. Você trouxe pra cá. Sela, não vai dar certo, amor. Ninguém avisou não, porque você tava vindo. Gente, não, 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 não. Então, não vai chegar no resort do Maia. Não, pessoalmente. É o rancho do Maia. Não, não vai pagar nada. Sela, o pessoal... Ei, Sela, não vai dar pra você... Eu vou botar a cara dessa galeta nessa lula. Ei, ela é nossa convidada. Ó, todo dia vai ter um famoso, diferente convidado. Bora descendo. Desce, Zona, anda aí, bora. Vamos, vamos lá. E aí, com seca, bora. Bora, pega a mala pra descer. Cadê os seguranças, hein? Ei, bonitão, no tempo de vocês. Isso. Bora. Tá todo arrumadinho, arrumadinhos. Tô todo de branca, hein. Muito bem, vamos entrando, vamos. Entrando, vamos andando, né, que tem um longo caminho pela frente. E, cheio de tríceps, bíceps, sei lá. Eu levaria dela, mas eu não tenho mais mão. Tem sim. Não, a mãozinha aqui, chanel. De última geração, você consegue. Vamos embora com a gente. Ajuda ela, isso. Vamos levar ela. Vamos, Vanessa, bora. Vamos embora. Mori, mori, você consegue levar a mão. Obrigada, então. Se eu sou linda, então não. Sela, não vai fazer a Vanessa empre... Ai, deixa pra lá. E aí, Eduardo, tudo bem, meu filho? Estamos tentando tirar as malas. Querida, você já tá aqui, já na cota. Então, adiante. Não vaza, viu? Ó, bora, bora. Senão vai começar o rancho, vamos. Ai, que nojento. Olha a minha calça novinha toda. Ai, que putaria da tristeza. Cadê a sua... Ah, você não viu nada ainda. Tô só começando. Você tá levando a bolsa dela. Gente, o Will tá levando a bolsa da Sela. É assim que pode? É assim que pode? Tudo bom, né, Andrinha? Filme errado, querida. Amizade, não é você? Ei, ei. Ei, cara, honra. Bem-vinda. Meu Deus. Isso, bem-vinda ao rancho. Um tênis branquinho. Que nojo. Ai, que nojo. Bem-vinda. Ah! Talibã. Talibã. Por que que não falou que era assim? Eu achei que era um riso... Ai, que nojo. Desobre. Gente, olha ali. Meio pra puta. Tá só começando. Eu quero ver que aqui tá o peso do caralho. O peso maior vai ser você, Jussone. Você tá aí, querida. Isso, cebanzas. Isso, felicidade. É isso aí. Deixa as nalãs. Isso. Gente, o chiqueiro é lá. É sempre assim. Você não viu nada. Ó, é da Patricinha também, Céla. Já conhecia? Dá pra ver. Gente, olha. Bem-vindida. Prazer. Gente, bem-vindida aqui mesmo. Olha, rica. É de Naura, Céla. Diana, querida. Tudo bem? Eu tô ótima. Gente, você não se melou nada. Eu tô ótima. Vai quebrar o brinquedo, a mala dela. Vai quebrar a mala... Você consegue sair, amor? É porque aqui a gente empresta. Amor, não. A gente não empresta. Aqui a gente empresta as coisas um outro lado. É, eu vou deixar. Você organiza aqui. É, isso aí é... Você organiza? Vanessa, a mala dela custa 20. Vanessa! Vanessa! Ei! Gente, eu acho que me arrependi. Eu acho que... A mala é dela, Vanessa! Will, você também é tapado, Will. Ajuda aí a menina. Fica ela daí, vai. Vem, devolve a mala dela, Vanessa. Olha, uma... Uma tigresa. Um doso desse, rapaz. Eu não vou pisar nesse lugar, não. Eu não vou nem assaltar a rua. Gente, que look bafônico é esse? Vem cá. Peraí, deixa eu olhar seu look. Deixa eu olhar seu look. Caralho. Para tudo. Meu Deus. Nunca me vi tão bem. Você é dona de salão de beleza agora. Agora eu sou dona de salão de beleza. Eu sou o Biotos Babacos. Isso, amei. Cadê o... Toma. Isso. Ei. A velha. Debochada. A velha. Senhora é velha. Senhora é velha, querida. Debochada. Senhora é velha. Senhora é velha. Você é velha. Senhora é velha. Você é velha. Senhora é velha. Você é velha. Tá bom. Olha a sorrência tão falsa no chão. A sorrência tão falsa no chão. A sua mãe tá no chão. Pior que sua boneca, maluca. Melhor minha boneca. Leandrinha, sua sorte. Deixa pra... Eu vou te processar, carinho. Eu vou processar vocês. Ih, vai entrar na fila. Processada é bochada. Você devia botar uma chapa. Entendeu? Você devia fazer isso. Ai, amei que você veio, Senhora. Nossa, eu tô adorando. Amei. Juzona. Oi, tô aqui, aperreada mesmo. Vamo andando. Aperto. Tá chegando. Entendeu? Tão felizes? Tão. Tá feliz, velho? Da vida. Realizada. Não tô pensando nada. Olha os vizinhos. Deixa os vizinhos ter fazenda também. Isso. Bora. É por isso que o pessoal não leva a gente a sério. Leva, leva. Travou, leva. Travou. Leva aí. Que saco isso. É verdade mesmo. Olha, eu inovei no look. Você me faz andar a pé, mano. Me diga uma coisa. E como é que você tá? É falando e andando, querida. Paga não, não podcast, não. Eu tava até amando. Tô até com a pele boa. Você tá vendo aonde no Rio de Janeiro? Tava no Rio. Amei dez dias ontem, meu filho. Pagou o quanto pra ser amado. Não paguei nada não, meu amor. Eu dei penola. Querida. Eu dei penola. Quando você viu, eu já tava lá. Tem terra em todos os lugares que vocês podem imaginar em mim. Mas você nunca viveu uma experiência assim? Falando sério. Olha um bezerrinho. Já viu bezerrinho de perto? Você já deu banho em porco? Claro que não, né? Nunca deu? Não, eu tenho funcionários pra isso. Sério? Tá bom. Vou saber. E aí tem vários aqui, né? É, deixa comigo. Bely, tá igual a sério, né? Fazendo proletariado trabalhar pra você, Bely. E aí, menino? Tá vendo que ele não vai aguentar, querida? Certo ser o quê, hein, Vanessa? É, você é? Não vai não. Vai dar certo não. Eu, hein? Niga, tudo bom, meu filho? Olha, os benefícios de ser uma pessoa com deficiência num reality desse é inerrável. A sua sorte, eu precisava botar a sua cara ali na lama, viu? Por mim, eu gostei já. A gente arrola. Tá só começando, amor. Vamos, vamos. Sai, sai. Solta a minha mão. Sério, você não vai passar o rancho todo fazendo o povo do empregado, não, Sérgio. E aí, pintou o cabelo, foi feito. E aí, gostou? Terminou com o menino, foi com o Daniel, foi. Por quê? Ah, acho que não era o momento de algo sério, sabe? Não tava... É claro que não era. Você se conheceu três dias, no outro já tava namorando pra qualquer festa. Foi muito rápido. E a gente se emocionou, eu me emocionei também. Admito. E aí, eu percebi, velho, tá muito cedo. Não vou enganar. Você disse que eu gostei do cabelo. Gostou mesmo? Gostei. Valeu. Você é bem. Posso pôr com personalidade. Ei, é de na hora. É de na hora. Não se melou nada, gata. Não, não vai melar ela, não. Deixa a diva. Tá sabendo que vai ter o de milha, sua prima, amanhã? Numa nice só pra você. É, querida. Numa nice. Diz que não tem hora pra acabar. Entendeu? Hungria. Eita. Pera aí. Querida, não é essa imagem que eu quero pro Rancho do Maio, não. Volta. Piscininha, piscininha, natural. Aqui é o meu habitat natural, porque eu sou uma piranha. Ih. O que foi isso que ela fez? Amor. Deixa, 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 deixa. É, de botou bunda, foi. Eita porra! O Brasil não gosta. Não, não, né? Dizona, não, mas você tá empolgada pra esse rancho? Eu tô aqui, é cansada, já que mais de três metros pra chegar lá. Ai, mas eu tô amando. O Brasil tá parado só pra ver vocês. Ai, bonita, chega tudo maquiado, tudo arrumadado. Gente, é o lado esquerdo, os direitos, sei lá, do caralho. Aqui está o Rancho do Maio, essa grande propriedade. Grandes novidades virão, viu? Grandes novidades virão. Olha o pezinho na lã. Isso. Isso, Patricinha. Gente. Isso. Gente, é a cela que tá fazendo todo mundo trabalhar pra ela. Que é ela? Conhece, não? É a bonita de rosto que tá ali atrás. Aqui na frente não tem ninguém. Gente, a gente teve que trazer. Tava um grupão de feias muito... Você tá bem, meu amor? Essa menina tem uma cara de fome. Você tá sabendo que tem cabeças rolando por aí, tá preocupado? Cabeças não rolar. Isso. Fica nervosa, a Carminha falando não. Que você já deve. É, ficou feliz que a cabeça vai rolar, é a tua. Ela tá ratenta, a noite todinha. Tudo bom, Boca Rosa? Sabe o que disseram com ela? Que se tiraram da orelha dela, dá pra nascer se ela virar um anjo. Não é a bolsa chuta, tá? Agora. Ai, gente, tava com saudade de vocês. Vocês estavam... Também. Tem medo. Eu tenho medo de você também. Não, não. Essa tá lascada. Essa tá lascada. Essa tá na mão dos inimigos. É. Essa. Amiga, você é esquisita mesmo, né? Tipo assim, no vulgo do tumulto, você é mais esquisita. Sei lá, um ar de fome, um ar de todo, um ar de tudo misturado. Gente, eu devia ganhar um prêmio mundial, entendeu? Porque o que eu faço aqui é um trabalho maravilhoso. Tiro vocês da rua. Alimento. Entendeu? Quem é essa pessoa aqui, gente? Ninguém sabe quem é que tá aqui. Eu tô caminhando no grupo. Eu sou a dona da próxima fazenda. Mentira. Vanessa, solte a moça. Eu desisti de ser candidata. Eu vou estar aqui. Candidata de quê? Vereadora? Vereadora. Você é dona da próxima fazenda? Isso. Passado. Eu desisti de ser candidata. Meu papo, eu vou mandar uma maçada. É, mulher, não passa não. Por que que é não? Por que que é fim? Que cuzão. Será que é dona mesmo, gente? Não sei. Cadê? Você acha que é caga dona? Aqui é a fazenda do Cabo. Seja bem-vinda. A fazenda do Cabo. Você é aqui, minha pia. Vamos. Essa é a mais feia de todas. Mas então, gente, boa. É bem disputado. Parece que abriu a porta do... Não, eu sei. Nem fé. O que faz a seleção? É os mais feios? A gente só tem... É o que salva-se. A gente... Gente, eu acho que eles selecionam. Quer ir de cavalo? Querem me dar carona? Não é melhor não. Vamos embora, para não quebrar por já. Gente. Meli. Adianta aqui. Está parando o trânsito todo. Vem, meu amor. É um tanto de gente feia, fedem. É difícil. Um cavalinho. Mas o coração... Essa menina já se esmei com ela, viu? Já se esmei com ela. Fala no que a gente é feio, no que a gente é feia. Você estava na lama ali agora, mulher. É. Jogar seu cabelo para verde. É encontro de casa. Já está ficando. É que o olho é natural, né? Se fosse, fosse ficar. Dá uma nota de três reais. Ó, bonitas. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Vai ter seleção de quartos. Vai ter uma prova bem rápida. Daqui a pouco tem uma live para a gente apresentar os novos. Meu Deus do céu. É. Você, sério. Eu não quero ir no quarto de gente feia. Eu achei... Onde que é a parte VIP? Porque com certeza eu vou ficar numa parte VIP, né? Não pode... O quarto o quê? Porque é VIP, vai para casa. VIP é VIP. Vai para casa. Amei essa andada. Gente, quem é essa mulher que está perseguindo aqui a gente? Eu não tenho cara de dona de fazenda, não. Estou achando estranha essa história. Claro que não, é, Gizona? É porque eu estava viajando. Quando vai ver, plantou o pé de pau ali, mulher. Não, não. É, você conhece a fazendeira? Diz que é dona de fazenda. Vem acompanhando. Daqui a pouco está dentro do rancho. Eu estava de férias. É agora. E foi. Chama a polícia, gente. Eu estava de férias, mulher. Eu continuo de férias. Figa. Gizona, você está bem? É, a caminhada está muito longa. É. Ó, ensina a senhora como é que leva isso na cabeça. Já levou. Aqui no Nordeste, a pessoa faz muito isso. Ensina, Gizona. Entendeu? É, não. Você leva por quê? Entendeu? Belly, pare de subornar, Belly. Tira. Ah, Belly. Pega o tempo aí. Pega o tempo aí. Vai. Ele está pesando. Vai, deixa, deixa. Ai, meu Deus. Por que eu inventei isso, hein? Tudo para você. Que cara, ele é boca, mulher. O que é essa mulher, hein? Eu vou sair de perto. Agora, a gente... Eita, eu vou achar, está tudo limpa. Meu Deus. Eu amo. Eu amo o que eu vou achar, não é esse. Eu amo. Eu amo. A rapazinha é uma velha se vingar. Eita, saca. Deixa. Que vida, você sai do... 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 Quem é você, mulher? Pelo... Do... Flávia. É dona de fazenda também? Eu sou psicóloga dos... Do... De que, menina? Gente, o que é? Uma corrida olímpica de doido, ué? Vai embora, menina. Olha que eles entram, viu? Cuidado, viu? Que eles vêm assim, o duvulo do vulto entrou. Tô bom, até eu quero vocês. É... Querida... 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 Essa é a porra estranha. Demai! Ai! Vai que porra! Pera aí, cara! Você é doida porra! Demai! Ah! Essa porra me dá um cor assim. Tá bom? É, meu filho, é! Meu Deus! Meu Deus! Que porra é essa? Mulher, o que foi? Pera... É, aqui é assim. Ai, peste! Porra! Meu Deus do céu, que loucura! Quer isso, querida? Tá tudo bem? As olimpíadas aí, para isso. Viu? Só para focaria. Meu segundo! Alguém tira, por favor! Não! Pega aqui! Pega aí! Eu te pago! Olha ali, ó! Querida, não! Não, não pode não! Eu tenho que chegar aqui! É, eu tenho que chegar aqui! Pega aqui! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Deixa, deixa! Vai comigo! Sai! Sai! Não, não! Vai! Senhoras e senhores! Pirralhada! Bem-vindos! A nova temporada! Do Rancho do Maia! Se preparem! Entendeu? Porque... Ah, deixa eu fazer esse enxame! Eu gosto! Vocês sabem que eu gosto dessa coisa aqui! A cada edição a gente monta um cenário, né? Sabe que o Rancho é uma mistura de tudo que já aconteceu, de televisão, é uma homenagem às televisões, né? Tanto o Rancho como a Casa da Barra. Se preparem! Nessa edição, vocês estão vendo que vocês estão vendo muita gente, toda a segurança, todas as pessoas que trabalham ficam ao redor, a gente montou toda a estrutura de festa fora, pra que aqui a gente vive exatamente uma experiência de estarmos sozinho, né? Óbvio que a casa tá toda protegida e aí as últimas pessoas estão saindo ali, ó, e deixando tudo organizado, que eles vão ter que limpar seus próprios quartos, as suas coisas. Mas a única coisa que eles vão fazer é a comida, tirando menos daquela casa lá, que eu vou explicar pra vocês. Só os que estão no número vermelho vão poder eliminar. Terão dois famosos, terão três famosos da internet, certo? Que a gente misturou famosos da internet, mas todos os outros são pessoas que mandaram vídeos, vídeos, são seguidores mesmo, tá? Tem gente do Maranhão, tem gente de uma pessoa, tem gente do Espírito Santo. Então é isso, tá? Pode entrar, por favor? A gente se vê já já. Eita caralho, pinha que ser essas bruxas. Olha! Meu Deus! Tome, 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 Tome. Eita caralho! Turma banho não, Céla? Não deixaram. Ah, que pena. Vamos. Deixa aí, deixa eles. Vocês sabem que tá só organizadinho assim? Só porque é começo, né? Um, dois, três. Beba quick, mas não pega no restaurado. Beba quick, mas não beba no restaurado. Beba quick, mas não beba no restaurador. Break, beba quick, mas não beba no restaurado. Assim vai me sentir von bako da bela com ele. Começa sozinha. Que barriga coisa mãe Para o som, 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 para o som que a gente trouxe agora, ela, a estrela internacional, só lendo a palavra internacional, internacional, com vocês ela, com vocês ela, Adele. Passada, Adele. Deixa, deixa. Meu Deus, que inferno. É os fãs. Se prepara. Como vocês? Para o som, para o som, para o som, para o som. Passada, Justy, baby. Vamos acabar, carinha, vamos acabar, vamos acabar. Ei, 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 parou, 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 parou. A Dery, querida, tá ótimo. A burra que parou. É, gente, pode vir pra cá, bem-vindos, galera. Gente, a terra anda no montão, já veio, foi. Como é que não tá todo, né? Caio noidão. Tá medicado, querido? Bora, bora, bora. Bem-vindos. Cadê a escada? Que parou entre cabelo um caralho, Júlia? Cadê o dedinho, minha filha? Cadê o dedinho? Eu vou casar cá. Oh, 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 oh. Bem-vindo, minha filha. Esse aqui não é assim aqui, pelo amor de Deus. É isso. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 alegria, alegria Gente, saudade de vocês Meu Deus, você não vai nascer aqui, pelo amor de Deus, viu? Gente, como é que vocês estão? A Richelle, gostosa Olha a Julia Dentinho Graciele Cássia, passa Bianca, Nicole, querida Você tá bem? Preparadíssima Como é que vai ficar com o dia sem celular? Será lamentável, né? É, mas já pegaram Muito bem, é uma experiência E é uma experiência que a gente tem que viver Juntos Juntinhos, colados Vocês estavam muito rebeldes Estavam se sentindo muito Então vamos mudar Algumas coisas Você voltou, né? Você sabe que na última edição Querida, você saiu arrasada O que é que você pretende fazer Nessa edição? Eu não tenho o que fazer Se as pessoas não gostarem de mim, o que eu vou fazer? Gostei Gostei, é isso mesmo Personalidade Oi, Graciela Meu Deus, tá caindo o pia Gente, ainda são seis horas Ainda são seis horas Que as pessoas ainda estão almoçando Gostou, meu amor Você foi o máximo Eu tô Ok E aí, Alemão? Alemão, você tá quanto tempo com a gente aqui? Quase dois anos Quase dois anos, né, Alemão? Sai hoje, Alemão? Não, vou sair não Vai ver a casa hoje? Vou nada Vou ficar Vai ficar? Vai ficar mais o tempo? Vim de branco pra paz Pra gente, sei lá, uma paz Ok Gente, já viu nossa Patricinha famosa Foi nossa primeira famosa convidada Fora da casa Cada dia da semana Vai ter um famoso convidado diferente Quem é essa, hein? É uma que paga pequenino Que só a porra Mas tem nada Você não tem Imagina vocês Ela quer fechar com a gente Bem-vinda, você é bem-vinda Ei, rapa Ela quer fechar com a gente, irmão Aqui é uma mistura de mundos, né? É, é uma mistura Já foi pro show de Adele, Sela? Já, já fui lá em... Na Alemão, minha amiga Ela está aqui Ela veio aqui Pra paguinho pra gente E pro Skyfall Pra ela É, é isso Bem-vinda, Sela Uma salva de palmas pra nós Do lado de cá Perla de Cássia Perla, você é um monumento, né? Obrigada Como é que pode a pessoa só existir E existir assim, desse jeito? Mais bom Mais bom É Passa Maurício, como é que foi lá em Manaus? Está 100% Manaus Manaus está comigo Fez sucesso? Fez sucesso Arrepende Muda muita coisa? Muita coisa E agora eu vou mostrar mais coisas Da minha cara Eu quero ver Estamos aqui pra ver, né? Aguarde, surpresa Muito bem Está só começando Já o Vano, querida Vai jogar menos nessa edição Graças a Deus Vai jogar menos Está medicada Estou, estou tranquila Eu passei no psiquiatra No psicólogo Está tudo de boa Muito bem Aqui é lugar certo A mesma Diana Como é que você está, meu amor? Estou ansiosa Está ansiosa? Seu look, deixa eu dar uma olhada Isso, esse partilho vermelho Jogou uma bota Irretocável Muito bem Aconteceu alguma coisa, Vanessa? Quero meu celular Eu também quero Todo mundo quer salar, gente? Sim Ah, esqueci que hoje em dia Ela namora Como será que esse boy Vai ficar cinco dias Sem comunicação com você, hein? Cinco dias sem comunicação com você Sim Vai arranjar outra Ih, gente Não posso fazer nada Aqui o Brasil não gosta, hein? Esquece Bubu Bubu está há tanto tempo comigo já, né? Bubu Na amizade, na vida Aqui, né? E você foi um dos fundadores Da Casa da Barra comigo Você entregava tanto, né? Você vivia tanto aqui Ele vai viver nessa temporada? Porque na última Eu espero Eu espero mais personalidade Entendeu? Faz um tempo que a gente não vê tanta Viu? Bem-vindo Ailton Júlio Bem-vindo, Ailton Júlio Doutora Xana avisou que vem nessa temporada? Vem Ah, muito bem Vavózona Ah, calma Meninos, como é que vocês estão? Bem, bem Muito bem Oxi Ah, você sai, rapa Ah, tá aí E aí, João? Ficam umas coisas meio que, meio que Ô, ô, ô Cabe, tá, tá Cássio, Cássio, vem cá Eee Eee Nossa, amor, João Na última temporada Ficam umas coisas meio que Mal resolvidas no frente de vocês Ficou meio pendente, né? Ficou meio pendente, né? Ficou Um estresse É, um estresse E que se estendeu pra fora das redes também, né? Também Bate boca E eu tive tempo antes de falar ao meu lado, né? Eu preciso de tempo pra falar ao meu lado também, né? E a galera só viu dele e não viu o meu, né? Eita Calma, calma Ei, não é isso Ele tá só começando Pode voltar pros lugares de vocês Eu nunca vou ver papar pro lado dela Vem cá Você tá de bolsista ainda? Querida Não, mas porque eu pensei que a gente ia direto pros quartos Gente, falando nisso O contraste, né? Buda Você andou aprontando fora daqui, hein? Eu? Eu tô sabendo as coisas Ei, fica nervosa não Tô nervosa não? Tô não O que a gente pode esperar nessa temporada? Ai, o que pode esperar de mim? Sim Muito bem, é isso que eu quero Então, se entendo que vai ter, não sei porquê Gente, você tá bonita Obrigada Gente Adorei o look Você arrasou muito Tá aí Muito bem Tá sem voz Tá ansiosa Normal, né? Já está em casa Obrigada Maxwellzinho Magra Gente, vocês estão todos esquisitinhos É a música, né? É a música Olha quem tá aqui Léia Léia foi embora pra São Paulo Não foi, Léia? Foi embora pra São Paulo Tá morando lá Ah, sim, ó, gente Tá gostosa, né? Puta que pariu Se eu gostasse A gente ia ter um caso muito doido, sabia? Não era não? Eu acho que eu queria Eu sei A gente ia trepar nessas árvores Olha Vocês estão vendo que aqui atrás de vocês Tem umas sombras? Tão vendo? Tem sombras aqui? Vocês reconhecem alguma? Ah, o bicharo O que? Ah, Gustavo Gente Olha, a mulher estava do outro lado do Brasil Só foi uma e vinha Ela veio até Menina, que é isso? Tem surpresa pra vocês dois daqui a pouco, tá? Se prepara Gente, o que é isso? O modelo internacional é Caio? Gostou? Eu adorei, cara E cadê o Luan? Oxi Vocês também estavam em Marrakech Mangadreche Vocês estavam Xixas Internacional Gente, vocês viajaram tanto, não foi? Como é que pode? Eu fiquei chocado Saber se você não saiu em quantos países nos últimos tempos? Mas foi seis Seis países? O que é dinheiro? Caramba, que deles estão ricos E a beleza deles vai para lugares que os feios não vão Quer dizer, não vão de graça Você também estava em Nova York, não tá? Ah, Justin Bieber, pois Eu tomo Eu tomo Caio doidão Medicado, querido Eu estou falando que não precisa mais, não Eu soube que vai ter muitas provas nesta temporada Você sabe, né? Eu não sei o que tem mais provas Eu espero Viu? E do lado? Você vai me pagar Colocar aquela loira do job Quem é do job? A minha irmã Ah, com nome de cavalo Ah, com nome de cavalo Isso é o lindo, é? Tem um morador de rua Estou acessando você Ah, não vai Chegou no... Aí Ah, você vive lá dentro da cabana dele, não vive? Ah, eu estou limpando a minha Mas o que aconteceu, Felipe? Você do nada está com os moradores de rua de São Paulo Um beijo para todos Inclusive muitos assistem a gente Minha imagem estava muito suja E aí fui fazer uma doação Então, mas é sincera Gustavo Rocha Está bonito Muito obrigado Ela ficou doida aí Cara, quer casar Me deixe Viajou, não foi? Passou o velho arrupeu Com a Anitta lá Para cima dos níveis Só troféu É, ele me contou algumas coisas Ele me contou algumas coisas Lucas E aí? Bonito, sorriso bonito Como é que está, Salvador? Está tudo lógico Sua mãe, como é que está? Está bem? Todo mundo bem Deve estar aqui, né? Dá outra vez Na Richelle Oi A última vez Você quase que é minha cavícula, né? Eu fiquei com as duas, meu escovador da porra nas costas Cuidado Não precisa mais lá de quadriciclo, tá? Não, deve estar aqui Muito bem Edu, fez esse estilo novo no cabelo? Gostou? Caraca, parece que você fez o negócio da tatuagem Gostei Olha, tirou onda Tirou onda Velha, raparinha Belícia Estou com dois machos aqui agora Ele anda assim, ó Ah, veio da baile Franklin O Franklin não estava no meu profile esses tempos? O que foi? Voltou Foi para uma casa na roça Ficou lá dentro Não é? Muito bem, bem-vindo, meu filho Venha São famosos convidados também É o que, Carminho? Você veio de novo, querida Você não consegue, né? Você é a nossa mascota É a única criança Que tem licença poética de ir e vir E... Eu sou a única A gente sabe A única Bem-vindos Muito bem Bob Estrela Você viu o que é louco? Flavinho Eu vi Podemos começar a nossa live Você tem alguma sugestão, Beli, de quem está aqui? Eu acho que é aqui Ai, gente, não sei Mas eu sei que ali Tem um cabelo para um lado Tem um cabelo raspado Um lado de cabelo raspado Tem homem Tem mulher Tem tudo Ana Richelle Tem alguém aí que você acha que conhece? Eu sei que é famoso, né? Tem dois Tem três Tem três Tem três Tem 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 Acho que tem 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 baiano Tem baiano Tem baiano Baiano Eu acho que tem Tem baiano aí, gente? Tem baiano Se for baiano Bota palminha Tem baiano Tem São Paulo, gente? Fala o nome, fala o nome Tem São Paulo Ê, velho, deixa eu mostrar Tem São Paulo, tem sim A Paulinha lá Que isso Tem Tem do Fortaleza? Tem do Fortaleza? Não Não tem Recife, tem alguém em Recife? Chega Aqui só tem gente em Recife Tem não, tem não Nessa temporada não tem Anecajú, tem alguém? Gente, Rio de Janeiro Tem alguém no Rio de Janeiro? Tem do Rio de Janeiro? O 5 Uau Maranhão Ok Maranhão, tem alguém no Maranhão? Tem Ah Vamos lá Então ok, vamos começar nossa live Gente, quem acompanhou a live Viu que teve alguns eliminados Ana Rechelle É alguém que a gente ama muito Tira ela pra colocar essa vaga Ela tá em meio fofinho nessa vaga Ih, começou hein Bem-vinda, Felipe Já chegou causando Não é Mas eu trouxe você pra isso É Muito bem Muito bem Oi Gente, é muito difícil fazer essa live É, tu não tô? Ai, eu adoro a lista Não Vai, minha velha Isso Tá só começando Tem dois dias Viva a vida, Carlinho Deus é bom Ei, meus bichinhos E aí? Tamo aqui, né? Hum? Meu Deus do céu O que é que tem aí? Só tem esse feste do oi Foi presente meu Tô no avan dos eliminados Perra sua gostosa Ah, é uma tristeza Dá mais E a gente acabando com, sei lá Compreendo tudo Por favor Eu comprei pra você uma bolsinha De moranguinho Que foi a primeira vez Você sabe que eu amo bolsa Que ódio de tudo De moranguinho Pra você Me bota pra casa Ainda me dá um presente Pra você lembrar Que você só é uma menina Muito amada Muito querida E que a gente vai estar ali Protegendo o tempo todo Se você deixar Eu amei, obrigada Viu? Cuidado na vida Juízo Vou estar de longe Só de olho, tá? E quando o bebê nascer Eu vou visitar Combinado? Edu, cara E aí? Cara, tamo aí, né? O que que a gente pode esperar? De verdade, não tô triste Eu tô, tipo assim Seja o que Deus quiser Da minha vida, sabe? Você sabe que todo mundo aqui Senta que você vai ser Um grande músico Um grande cantor E eu não tenho dúvida Em nome de Jesus Eu não tenho dúvida nenhuma Manaus, apoiem demais o Edu Porque assim Vamos estourar um cantor de Manaus Tem que ser esse cara E o Brasil também vai te abraçar muito Você é um querido Você evoluiu muito, cara Sim, de verdade mesmo Todas as Casas da Barra Assim, todo o rancho Que eu participei Cada rancho que eu participei Casas da Barra Eu evoluí Mais um pouco Você aprendeu muito Deu a te perceber isso, né? Desde a minha vida Muito Você é um cara bonito Tudo bem E tem a gente pra sempre, viu? Sucesso E vai voltar aqui a fazer show E aí, Diana? É, René Eu tenho que agradecer a Deus Por tudo que eu tenho Ela vai, né? Ela vai, minha irmã é Que possa vir acontecer na minha vida Deus, eu quero te dizer Sempre vive a verdade Sempre vive a verdade É o que eu desejo a você Muita benção Muito obrigada Eu amo vocês demais Sabe que eu vou estar sempre aqui Sabe disso? Amém E daqui a pouco Nasce a criança Vai lá visitar Aposto, né? Claro Não Não Não